Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como funciona o consórcio Honda, como vocês podem ver aqui, eu estou na página da Honda. E o consórcio, primeiramente, o consórcio tem que saber que é uma modalidade de aquisição que é baseada na união de pessoas. O que isso significa? Significa que pessoas que têm o mesmo objetivo, ou seja, elas querem adquirir um bem comum ou um serviço, por exemplo, no caso do consórcio Honda. As pessoas entram no consórcio e desejam adquirir uma moto, então mensalmente todos os participantes contribuem com um valor determinado, formando assim uma poupança que é comum a todos que fazem parte daquele grupo do consórcio. É isso mesmo, então até o fim do período estipulado do contrato, todos vão ter acesso a sua carta de crédito e podem adquirir o bem desejado. Agora, algumas pessoas podem receber mais rápido, outras não tão rápido assim, por quê? Porque depois de você buscar um revendedor autorizado, você decidindo fazer parte do consórcio Honda, como é que ele vai funcionar? Você tem três formas de adquirir o seu bem, o bem que você deseja. Um é o sorteio, a outra é o lance fixo e a outra é o lance livre. O sorteio, pessoal, ele vai ocorrer todos os meses e vai buscar contemplar quem está com pagamento em dias, das parcelas em dia. Então, esse sorteio é com base na Loteria Federal e vai ocorrer até que todos os participantes do grupo possam ter seu bem, possam ter sua moto, por exemplo. Então, todos que fazem parte desse grupo do consórcio vão estar concorrendo àquele sorteio. Então, é mais pessoas concorrendo com você. Tem também, pessoal, a opção de você fazer um lance livre. Aí, o que acontece? O lance livre, quem dá o maior lance é que acaba obtendo o bem naquele mês. Então, se você está com dinheiro extra, você pode dar um lance livre, tá? E aí, você não vai concorrer com ninguém, porque é o maior lance, tá? Então, se você deu o maior lance, o bem é seu e você vai poder abater esse dinheiro na quantidade de parcelas que falta. E tem também o lance fixo, tá? Que aí você vai concorrer, mas com menos pessoas. Não vão ser com todos que fazem parte do grupo do consórcio. Como assim? Você decide dar 17%, você está com dinheiro extra, você decide dar 17% do valor do bem que você quer adquirir. Só que 5 pessoas também querem dar 17% daquele bem. Então, você vai acabar concorrendo, tá? Se você vai ter um sorteio aí, no caso, entre essas 5 pessoas que estão oferecendo 17% aí de lance fixo, tá? E nesse caso, não vai ser um lance livre, não vai ser o maior lance, tá bom? Então, é isso aí. Vocês têm 3 opções. Lembrando que os prazos são adequados para cada pessoa. Então, vocês podem pagar em até 72 parcelas, até o fim do consórcio. Todos os participantes do grupo vão receber suas motos. O boleto, ele é encaminhado mensalmente para o endereço cadastrado no sistema da administradora que você escolheu, antes da data do vencimento. Mas você tem como solicitar a segunda via online, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai buscar o revendedor se você tiver interesse. Você vai realizar o pagamento das suas parcelas em dias, tá? E nas assembleias mensais, você pode participar do sorteio, do lance fixo ou do lance livre, tá bom? E, como eu falei, até o encerramento do grupo do consórcio, todos os participantes serão contemplados. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Você que queria saber como funciona o consórcio Honda, se te ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.